Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quarto vídeo do desafio Perfil Profissional e 7 Dias. Dê uma olhadinha nos históricos, tem muitos vídeos bons lá, te passando um passo a passo, são 7 vídeos, 7 dias, esse é o quarto e hoje eu vou te falar como gravar vídeos para o Instagram. Eu sei que tem muita gente que nunca gravou, que morre de medo e diz Priscila, mas não combina comigo, eu não consigo, eu gaguejo, eu faço tudo errado, eu fico travado, parece que tem uma arma me apontando. Pois é, como é que a gente vence essa barreira? Tecnicamente, falando como gravar vídeos, eu tô aqui com todo o parafernálio, eu tô com tripé, com câmera profissional, com iluminação, com microfone de lapela, porém você pode gravar simplesmente com o seu celular, eu faço isso muito, se você olhar que nos históricos do meu GTV tem muito vídeo gravado dentro do carro, por exemplo, que é quando eu faço vídeos e eu não tenho um local que me assegure que não vai ter ruídos, por exemplo. Então eu vou dentro do carro, tem uma boa acústica e lá eu consigo falar sem ninguém me interromper também. Porém, se você conseguir, você pode colocar num tripé ou colocar em um local que tenha um fundo que combine com você, ou simplesmente uma parede branca, ou no meio da natureza, não importa, faça vídeos, porque os vídeos eles criam uma relação, uma intimidade muito maior. Como um post vai conseguir conectar as expressões faciais, o timbre da voz, todo o teu jeito, o teu carisma, isso post nenhum faz. Então crie essa intimidade que é muito importante. Se você fala para adolescentes, a linguagem é outra, muito mais despojada. Se você fala para empresários, é muito mais sério. Mas também não precisa ser aquela coisa cisuda, diferente, impostar a voz. Não, seja você mesmo, seja autêntico, isso que cria conexão. Seja objetivo, não adianta você começar a contar sua história. Meu nome é Priscila, eu nasci em 1900 em Guarana Conrolha e no meu tempo era assim. Não! Ninguém tem tempo a perder. Vá direto ao ponto, porque senão as pessoas simplesmente vão trocar de vídeo. Aqui tem que ter um fluxo, tem que ser objetivo, ok? Outra coisa importante, deixe clara a sua promessa. Então no início do vídeo você já conecta e diz hoje eu vou te falar os elementos principais que vão fazer com que os seus vídeos tenham mais sucesso no Instagram, por exemplo. Agora, você pode também, no final do vídeo, chamar as pessoas para uma enquete, para uma pergunta. Comente aqui aquilo que você aprendeu hoje, os ensinamentos que eu te passei, o que você achou de mais válido. Isso vai fazer com que as pessoas mostrem que assistiram até o final. Na hora da edição você usa aquele que fica melhor, que é mais fácil, que você compreende. Alguns gostam de usar o Premiere, outros gostam de usar o Vegas. Eu particularmente gosto de usar o Premiere e eu tenho o pacote Adobe, então vem um aplicativo no celular chamado Hush. Ali é muito fácil, é um Premiere simplificado. Eu gosto muito de usar ele, mas eu também uso um aplicativo chamado YouCute, que é gratuito. Você escolhe como grava, se é na horizontal, se é na vertical, as redes sociais permitem isso. Eu estou gravando na horizontal porque eu vou subir no YouTube também e no Facebook. Quando eu gravo na vertical, no celular, quando eu subo no IGTV, antes eu passo por uma edição lá no YouCute em que eu corto no formato mais ou menos dois terços da tela do celular. Porque senão, quando ele vai subir no IGTV, ele pode cortar minha cabeça pela metade. Então é bom que você faça essa edição previamente para não acontecer riscos. Até porque você tem que escolher uma capa para o seu vídeo. E se você quer colocar o seu rosto, pode ser que aconteça isso. Pode ser que corte um pedaço. Mas Priscila, eu não consigo gravar vídeo não é por causa da parte técnica. Isso eu domino. O que eu não consigo é falar na frente da câmera. Isso aqui é um perigo para mim. Isso aqui é uma ameaça. O que que eu faço? Bom, eu vou te dar uma dica. Eu já comecei colocando bilhetinhos espalhados pela parede. Agora mesmo eu tenho aqui atrás dessa câmera palavras-chave do que eu preciso lembrar. Apenas isso. No início, eu decorava o texto. Eu também já fiz telepronter. Sabe aquela tela dos jornalistas que fica subindo? Bom, eu não tinha telepronter, mas eu enjambrei, coloquei um tablet com powerpoint e ele ficava passando de 30 em 30 segundos, algo assim. Eu tinha calculado o tempo que precisava para eu ler toda aquela página e depois ele passava. Então, é o formato. A minha dica é que você não fique com o olho cravado nas palavras para não ficar nítido o que você tá lendo. Isso fica tão feio. Eu não acho legal. Tem que ser espontâneo, tem que ser você mesmo. Então, decore ou simplesmente estude bastante, que quando você bater o olho naquela palavra, vai ficar muito mais fácil. Vai estar aqui dentro, já na sua cabeça. Essas foram as dicas de como fazer vídeos para o Instagram. Se você tiver dúvidas, me manda no vídeo de direct, coloque aqui nas mensagens. Eu estou aqui para te ajudar. Se gostou desse vídeo, indique para quem está precisando. Obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.